A paz para toda a igreja, amém? Amém! Naquela via percorre Rato de sangue ele deixou Cortou do lado No mesmo instante em que morreu Estava vivo por amor Ressuscitado A sua dor me trouxe alívio Sua angústia trouxe paz Sua ferida trouxe cura Seu desfazer me revai Tudo disse e fez maldito Pra tua graça me alcançar Tudo isso eu sei Sofreu por mim A cruz era pra mim O pego era pra mim A louça que cravaram O seu corpo era pra mim Seu desfazado foi calor No meu abraço Seus pés pregados O seu silêncio pôs no canto Digo em meus lábios Jesus 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 A sua dor me trouxe alívio Sua angústia trouxe paz Sua ferida trouxe cura Seu desfazer me revai Tudo disse e fez maldito Pra tua graça me alcançar E tudo isso eu sei Sofreu por mim A cruz era pra mim O céu era pra mim A lança que cravaram O seu corpo era pra mim Seu desfazado foi calor No meu abraço Seu pés pregados Pesadar Eu não faço O seu silêncio pôs no canto No meu abraço O seu Tyler Era pra mim O seu eterno Era pra mim A lança que cravaram O seu corpo O seu viaje Meu Deus Pesadar O seu amor O meu abraço Deus é pregado, você já tá Foi o meu passo O céu do lar é que foi o pão Foi o meu passo Jesus 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 Ele morreu pra nos salvar Ele se justificou pra nos restaurar O desfazer dele, tudo é mais A força dele Ele fez isso Para nos salvar E ele ressuscitou E por causa disso Todo mundo disse a verdade que é Deus E por isso que Deus hoje Que é na pipá Pra você desfazer Por ele e se refazer O passo que é grado O passo que é restaurar E por causa disso que ressuscitou O Deus Estava no céu sepulto Mas no dia No domingo No dia da páscoa Ele ressuscitou Ele não tá mais forte Hoje ele tá lá de cima Adorando ao reino Porque a alma de Deus Ele tá aqui também Com todos os anjos Vamos ser a fim Queira ouvir E o outro é gringo O tempo era pra mim O tempo era pra mim A mão de satis e trabalha O seu corpo era pra mim Quando eu sou barro Foi calor No meu abraço Eu quero chegar Queira ouvir Queira ouvir Queira ouvir Pai Queira ouvir E o outro é gringo Queira ouvir O nước Queira ouvir E o outro é gringo Eu te empregado e te adaptar com o teu passo Eu sou o seu leque, o seu sangue, o meu saco Jesus, Jesus, Jesus 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 Jesus